Música Faço rima sem pensar o que vai ser aqui pra frente Um rolê, umas ideias e a cabeça é diferente Madrugadas são inquietas, pensamentos tão atentos Uma ideia para sempre, eternizando o momento Tentando entender o porquê das diferenças Mundos diferentes em plena adolescência Cidade complicada num país sem igualdade Guiado por parceiros seguindo na irmandade Dizendo pelos becos que trazem pela quebra Apenas 21 anos, mas matei morro por ela Por isso outros motivos te trago Esses exércitos, uma válvula de escape brutal Mundo moderno, cheio de conversa e desigualdade social E tem gente se importando com a programação global Por isso aço do rap, um estudo para mim Meu trabalho, minha vida, sem patrão com ti-ti-ti Buscando nosso lucro, impondo meu talento Aqui o tempo não para, rimando contra o tempo Apresentando aversões e conhecimento Na ironia, nova escola, é o rap tá vivendo No time do rap, artilheiro Seve O mais bolado é uma linha pro banco desse time Você foi relacionado, as suas palavras são ideias soltas Radas ao vento, sem expressão nenhuma Não trazem o sentimento em si Rap agora, for o sino no multimoda Vai perguntar pra referência O que acha dessa lorota? Tu não tem swing, tu não tem Aquela ginga, rima porta com bota Pra ganhar moral com as mina? Eu não sou assim Pelo contrário No mic eu sou responsa Eu traço meu itinerário Rap é meu trabalho Mesmo que sem salário Rimo de coração E se quiser Eu vou até as 4 e minha mente abriu E nela vi um universo Pego uma ideia limpa Eu transpôo Nesse meu verso te arremesso Com esse sonho de ser MC Engraçado que até ontem se rebolava Sou Shakira com Judge Bieber Me entendeu? Isso aqui é trampo sério Se fosse de brincadeira Ia rimar num trampo com Belo Que ironia Hoje a Bela se tornou a fera 50 tons de cinza Retirar minha favela E eu largo rimas com boom baps Não se iluda só com as traps Referências e estudo Pra compor uma só tracks E pá, desde pivete Eu já construí uma trilha Motivos tive vários Pra querer viver de rima Ultima folha do caderno Bem, no meio dos bicho Demora pra entender Tudo o que tá escrito Pensamentos Voam como o vento Eternizo Entre linhas São os versos de um momento Malefícios do ofício É quando se ouve o monte Mimimi e blá blá Esses comédia eu quero longe Vem criticar minha rima Se argumento pra trocar Diz que viu que viveu Que é foda e que é pai Tá na moda sem underground Se crescer nas peitas larga Mas pra encostar no pico Papai leva até a entrada E continue A criticar Que eu não mudo minhas ideias Sobre o que eu vou rimar Os problemas tão aí Principalmente na perifa Século XXI E ainda falta comida O sistema é quem oprime O oprimido é o mais fraco Pobres, negros São exterminados Por isso desabafa Um dos motivos da minha rima O rap ainda cria E mata com as más línguas Saúde tá doente Educação ignorante Geral Quer ser underground de ninguém Um estudante Simples razões Fazem de você quem é E o seu foco Te manterá de pé É compromisso É pelo amor Mostra que no seu progresso Você é merecedor Ah, e não desista Do seu caminho Mesmo que na caminhada Você se veja sozinho Nós tem um lema Não crê em sorte Ao proceder que vem fazer Na zona sul Chega mais forte Simples razões Fazem de você quem é E o seu foco Te manterá de pé É compromisso É pelo amor Mostra que no seu progresso Você é merecedor Ah, e não desista Do seu caminho Mesmo que na caminhada Você se veja sozinho Nós tem um lema Não crê em sorte Ao proceder que vem fazer Na zona sul Chega mais forte